Isso mesmo, Tavares, esse homem estava no município de Cacoal e a polícia civil já estava à procura dele há mais de uma semana. Hoje pela manhã, eles conseguiram apreender o mesmo. Sim, recebemos a informação que havia um foragido do estado de Goiás. Da oitava vara criminal do estado de Goiás, a pessoa havia foragido daquele estado e estava escondido aqui em Cacoal. Então, realizando as investigações desde a semana passada para localizar o paradeiro desse indivíduo, descobrimos o local dele. Hoje realizamos uma campana lá na casa e logramos êxito em localizar ele e prendemos ele e trouxemos ele para ser recolhido na cadeia de Cacoal. Ele vai responder pelo artigo 217, se eu não me engano, de estupro de vulnerável. É um processo do ano de 2012. Por que saiu esse mandato de prisão contra ele? Saiu porque ele não atualizou o endereço dele lá no local. O negócio aconteceu em 2012 e ele não atualizou o endereço. Se ele tivesse atualizado o endereço, estava respondendo sem sair o mandato de prisão. Como ele fugiu do local e não atualizou o seu endereço, saiu o mandato de prisão em desfavor dele, que foi cumprido hoje. E aqui ele vai responder preso por esse artigo.